Música Áreas de instabilidade que trouxeram chuva para a costa leste perdem força. Mesmo assim, nesta quarta-feira o tempo fica parcialmente nublado e com temperaturas amenas. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 21 graus e máxima de 30. Em Paranaíba, a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 23 graus e máxima de 28. Em Brasilândia, a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Inocência tem mínima de 22 graus e máxima de 29. Em Água Clara, a mínima de 24 e a máxima de 34 graus. Música Música